Gilbert Durinho Burns e Kamaru Usman foram parceiros de treino por mais de 8 anos Mas neste fim de semana, não vamos ver um sparring soltinho entre os dois Muito menos por parte de Usman, que disse que não traz amigos pra dentro do octógono Os dois farão a luta principal do UFC 258, que acontece neste sábado O combate será válido pelo título até 77kg, em posse do nigeriano Voltando no tempo, a história dos dois começou quando o brasileiro, múltiplo campeão mundial de jiu-jitsu Foi chamado para ajudar nos treinos de luta agarrada na antiga Black Zillions A academia fechou, mas os dois continuaram treinando com o técnico em luta em pé do camp, Henry Hurt Até metade do ano passado, na Sanford MMA A princípio, os dois estavam escalados para lutar em julho de 2020 Logo depois que Durinho dominou o ex-campeão da divisão, Tyron Woodley, por 5 rounds Mas o brasileiro testou positivo para a Covid-19 E o duelo foi adiado para dezembro, apenas para ser prorrogado uma segunda vez para este fim de semana O último adiamento foi requisitado por Usman, que disse que precisava se recuperar de lesões não especificadas Durinho acredita que o adiamento foi por conta de uma artrose que Usman tem nos joelhos A condição do campeão chegou a tal ponto que ele tem dificuldades para andar e treinar os músculos inferiores Por isso ele tem pernas finas, o que o brasileiro pretende explorar no combate Em entrevista ao Portal do Vale Tudo, ele diz que vai usar o chute na panturrilha para minar a movimentação já comprometida do campeão Esse chute expõe menos o agressor às catadas de perna, que também seriam difíceis de executar Porque as quedas no meio do octógono exigem mobilidade nos joelhos Falando assim, parece até que a luta vai ser fácil, né? Muito pelo contrário Usman lida com o desgaste nas articulações há anos Inclusive, ele tomou o cinturão de Woodley com um pé quebrado e uma hérnia, além das lesões no joelho E de qualquer forma, o campeão vai tentar enquadrar Durinho na grade para evitar a trocação perigosa do brasileiro É claro que o desafiante treinou para evitar ficar no clint do nigeriano e para usar o seu chão afiado e sua potência na trocação Mas Usman amassou na grade todos os adversários com quem ele quis usar esse jogo pragmático Além disso, essa é apenas a segunda vez que vemos Durinho em um combate de cinco assaltos e já vimos ele cansar em outras lutas Então, essa será uma prova de fogo para o condicionamento dele A não ser que a luta acabe antes do tempo estipulado O que tem uma chance razoável de acontecer Durinho começa já na quinta marcha, como podemos ver na luta contra Woodley E Usman tende a começar mais devagar no primeiro round Não é à toa que Jorge Masvidal e Colby Covington tiveram seus melhores momentos no início do combate contra o campeão Outro fator importante é a saída de Usman da Sandford MMA Isso pode beneficiar o rei até 77kg Porque agora ele está treinando com Trevor Whitman Que também trabalha com Justin Gage e Rosnama Yunas E que é muito criterioso em relação a ângulos e movimentação de pernas Coisas fundamentais para Usman nessa luta Por outro lado, Durinho está com os mesmos parceiros de treino que fizeram centenas de sparrings com o nigeriano Conhecem o jogo dele e prepararam o brasileiro para vencer o antigo companheiro Inclusive, o ex-campeão peso leve do Bellator E atual sexto no ranking do UFC, Michael Chandler Treina com Durinho e dá vantagem para ele Abre aspas Gilbert Burns é o cara Eu acho que veremos Gilbert como o próximo campeão As bolsas de apostas não sugerem que isso vá acontecer Durinho é zebra E se ele vencer, os apostadores vão ganhar R$3,15 para cada R$1 investido Mas eu tendo a concordar com Chandler Durinho deve ser melhor no jiu-jitsu e na trocação E a estratégia de castigar a panturrilha do campeão é promissora Até porque ninguém usou essa tática com consistência contra Usman Curiosamente, o cinturão até 77kg nunca foi conquistado por um brasileiro Apesar de quatro já terem disputado a joia Será que Durinho vai fazer as honras? Eu acho que sim E você? Também acredita que Durinho sai com ouro do octógono? Ou pensa que o nigeriano vai estender a sua sequência de defesas de cinturão? Opine aqui nos comentários Clique em gostei Se inscreva no canal E não se esqueça de clicar no sininho para não perder os próximos vídeos Até mais!